Fala aí galera, muita gente pediu pra mim fazer um novo bug de como ser impostor no Among Us. Então, eu pesquisei esse bug num site e eu vou ser bem claro aqui no início do vídeo. É de como tentar ser impostor. Eu não vou botar na thumb e no título de como ser impostor 100%, não sei o que. É como tentar ser impostor, ter mais chance, né? Vamos supor. Então, vamos começar aqui. Eu tô com a versão 2020.10.22a. Então, eu tô com essa versão e eu já atualizei na Play Store. É o jogo original, ok? Então, vamos clicar aqui nessa engrenagem. Você clica e sai. Clica e sai, tá bom? Você vai clicando e saindo. Você pode fazer isso aí umas 10, 20 vezes, tá bom? Isso aí não depende muito. Então, você vai clicando e saindo. Então, você clicando ali, depois você vem no online, cria uma sala. Então, pra você entender, você vai clicar no 3 impostor, aí você vai ter um pouco mais de chance. E você vai fazer o bug pra ter um pouco mais. Então, você vem aqui, atualiza as salas. Então, a gente já tá numa sala aqui, né? E vamos pegar o código. É isso aí. Vamos pegar o código. O código que eu vou estar usando aqui vai estar aqui na descrição ou aqui nos comentários fixado, tá? Então, vamos colar aqui o código. Vamos clicar em OK. Assim que começar a sala, já começou? Então, vamos enviar o código. Boa. E vamos ver aqui. Vamos ver se eu vou ser impostor. Aí, ó. Sou impostor. Aí sim, ó, pessoal. Não é montagem, não. Ó. Eu sou impostor. Ó lá. O kill. Ó a contagem lá, ó. Ó. Eu posso entrar aqui. Ó. Não é montagem, não, hein? Eu tô jogando aqui mesmo no celular. Alguém já viu, acho, né? Já ganhamos aqui rápido, né? Porque acho que o pessoal já voltou. Mas, enfim, funcionou, né? Funcionou. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Então, vamos fechar aqui. Muito bem. A gente voltou aqui na partida. Ó. Não é montagem, tá? A gente voltou aqui na partida. E vamos ver, então, novamente. Você sai. Você volta aqui, né? Você volta. Você vai clicando em cima das engrenagens. Vai clicando em cima das engrenagens. Vai clicando e saindo. Ok. Você vai em online. Encontrar a sala. Aí, eu consegui achar uma sala. Vamos vir aqui e botar o código já que começou. Já enviei o código. Vamos ver se vai funcionar. Não. Essa aqui já não funcionou. Como você pode ver, já não funcionou, tá? Ó. Eu não sou impostor. Eu já consegui três vezes ser impostor com esse bug aqui. O limite é você jogar com dois impostor ou com três. Aí, você vai ter mais chance de jogar sendo impostor e também com o bug. Mas, então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Eu mostrei aqui que funcionou e não funcionou, tá? Pra ser bem claro. Então, o pessoal não vai vir aqui no vídeo. Ah, montagem. Ah, não sei o quê. Sorte. Não, pessoal. Funciona mesmo. Eu vi lá no site. Só você tem que jogar várias vezes, né? Tem que jogar várias vezes. E também, eu vou falar aqui. Ser impostor sempre, aí já não vai ter graça nenhuma jogar, tá? Mas, tem gente que só quer ser impostor. Mas, enfim. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva aí no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Um forte abraço pra vocês. Falou. E até o próximo vídeo. Valeu. Clica no vídeo que tá aí do lado, que você vai curtir. Tchau. 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 Tchau.